Então, fazer um vídeo rápido, eu passei uma temporada sem postar vídeo nenhum, porque eu estava internado, hospitalizado, agora estou me recuperando, ainda não estou 100%, mas já retornei ao trabalho. Então, já para começar, recomeçar com o pé direito, finalizei agora uma PSP do amigo Cássio, tá? Então, está aí. Aqui, eu coloquei uma luneta Vector para testar ela, amanhã eu não regulei a luneta ainda, não fiz nada, agora é de noite, então não tem como, vai ficar para amanhã, então está aí. Aqui, garrafa de 580, supressor do Henrique Ramirez, os detalhes aqui da coronha do Jonathan Martins, então está aí, simbolozinho aqui, gatilho, tudo, ó, travinho de segurança, tudo ok, então está aí, amanhã testar ela e fazer a do Alex, também é uma Leviathan, e amanhã eu já começo na do Alex, né, e testar amanhã com 4,5 eu tenho só do Monster, né, vai muito bem, daí nas 6,35 eu testo o JJ, mas o Monster até agora deu certo em em todas elas, então está aí, mais uma saindo, detalhezinhos da coronha, show de bola, essa é mais escura, primeira que eu pego a coronha mais escurecida, assim, geralmente é mais clara, mas ficou show de bola. Beleza?